Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vou começar mais um vlog. O meu dia hoje é segunda-feira, eu acho. Ai, meu Deus! Isso, hoje é segunda-feira e tá começando tudo novo de novo, né, Guilherme? E é isso, se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, já sabe, inscreve no canal pra não perder nada, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta, compartilha e é isso, simbora curtir mais um vlog. O seguinte, vou explicar pra vocês. Eu ia gravar mais cedo, só que eu sempre esqueço de gravar, porque eu ia gravar... a alegria dele. Eu ia gravar toda a loucura que é de manhã, quando eu acordo pra arrumar os meninos, nananã e tal. Só que, gente, é tanta loucura, o que eu disse aqui já explica pra vocês. É tanta loucura, e hoje eu precisei não acordar mais cedo, mas eu precisei muito acordar no horário certo, porque eu nunca acordo no horário certo, eu sempre acordo atrasada, né, mãe? Mãe sempre acorda atrasada. E hoje eu precisei muito acordar, porque eu precisava fazer o cabelo de Gabriel, ajeitar o cabelo dele, né, porque ele tem o cabelo grande, faz caixinho, né, não, não, é uma longa história. E aí, acordei seis horas, Guilherme mamou até umas seis e dez, mais ou menos, levantei, fui lá, fiz o cabelo dele até quase sete horas, aí levantei, Eduardo, que tava na minha cama, por acaso, acordou de madrugada, disse que não tava conseguindo dormir, aí, enfim, não quis comprar essa guerra, falei, deita aqui e vai dormir. Aí, dormiu aqui no meu pé, enfim, uma longa história. Mas, é isso, eu tô aqui arrumando minha cama, cara de Guilherme. A cara desse descanado, você botou, você botou, você botou muito descanado. Ai, meu Deus do céu, essa é o corpo que tá me embaçando. Aí, ele tá aqui me esperando aqui no berço, até só até eu terminar de arrumar a cama aqui. Ai, perdi, mãe, nós vamos cair. Vou arrumar a minha cama, aí eu vou trocar a roupa dele, já arrumei o quarto dos meninos, que eu vou trocar a roupa dele e descer, porque umas nove horas ele toma café, porque ele mamou era seis e alguma coisa, né? Então, provavelmente, ele já deve estar com fome. Que isso, mãe? Vai estar gostoso, gente, cada dia que passa, vai estar mais gostoso. E é isso, aí eu vou descer pra mim ajeitar o café dele, eu vou só terminar de organizar aqui e mexer com ele, né? Enfim, aí a gente desce. Prontinho, estamos devidamente trocados. Eu já tomei café, tomei café junto com as crianças. Então, eu vou fazer só o café de bilhete agora, rapidão, porque já são oito e quarenta. E eu já ouvi o estômago dele roncando, sim, o estômago dele ronca. E eu vou fazer uma panquequinha de banana e vou cortar uns pedacinhos de manga pra ele, ver se ele come. Ele tá bem bonzinho de boca, ele esteve doente esses dias agora. Mas já estamos devidamente vestidos. Meu companhianinho, a coisa mais linda do meu mundo. Amo essa música. Acabou. Ui, tadã. Jogou forte. E aí eu vou fazer aqui correndo as coisas dele, deixa eu ir logo, porque ele já começou a reclamar. Eu vou fazer aqui correndo as coisas dele, deixa eu ir logo. Pronto, com muita peleja eu terminei. Esse vai ser o fatinho dele da correria, porque ele tá com fome, já tá me agoniando aqui. Aí agora eu vou deixar ele comendo, rapidinho. Vou só ajeitar um restinho das coisas que eu deixei na cozinha, depois eu volto pra sentar aqui, porque eu não gosto de deixar ele sozinho. Eu tenho medo dele engasgar, e ele sim, ele engasga bastante. Ainda mais que tem manga. E essa manga não está madura. Olha, gente, comprar fruta aqui é uma peleja, porque as frutas que a gente é acostumada, como não tem aqui, eles têm que transportar. A maioria das vezes eles trazem verde. Aí quando chega aqui, ainda tá verde. A gente pôr pra madrescer em casa, não madrece. E é uma peleja. Deixa eu catar aqui as coisas que eu joguei aqui, pra ele poder ficar entertido. Enquanto eu fazia. E depois eu vou começar a minha correria, porque eu tenho um monte de coisa pra resolver hoje. Ai, um monte de coisa. Tenho coisas. O trem vai cantar logo agora. Tenho coisas da parte burocrática pra resolver, eu vou ter que ir lá na contabilidade. Eu tenho que passar no mercado pra comprar mil coisinhas. O que tá faltando aqui em casa? Eu tenho que... Qual era o outro lugar? Ah, eu tenho que fazer minha manutenção das unhas hoje ainda. Só que é mais tarde, três horas depois que eu buscar os meninos. Enfim, tem um monte de coisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nem a metade, porque sabe como é que é a vida de mãe, né? Eu tenho que buscar os meninos três horas na escola. Tenho que fazer a rotina de Guilherme. Enfim, ainda tenho que fazer comida. Não sei se eu faço logo agora ou se eu deixo pra fazer na volta. Ai, Jesus, é muita coisa. Mas enfim, graças a Deus por todas as coisas. E vamos correr, que eu vou esperar... Né, mãe? Nenê quer tomar café. Ele já tá agoniando. Ai, meu Deus. Ele acordar cedo com ele não é uma boa ideia. Ele acordou cedo hoje e ele fica super chato. Toma seu café, mãe. É, você fica chato. Toma café que depois eu vou ainda dar peitinho, tá? Espera aí ele tomar café. E nem vou mexer na cozinha. Só vou guardar a bagunça que eu fiz agora. Gente, eu coloquei aqui um bob esponjinha aqui. Só pra dar uma distraída. Vou precisar sair com ele agora. Deixa eu ver. 9 e 12. Vou sair logo enquanto ele tá acordado. Porque daqui a pouco ele... Umas 11 horas eu acho que ele tira um cochilinho. Vou só dar um peitinho pra ele pra completar. Porque, gente, Guilherme tá passando por uma fase... Que comer já não é mais uma opção. Olha só o prato que eu coloquei. Mostrei... Ai, mostrei mais antes agora o prato. Sobrou tudo. Da manga ele não comeu nada, praticamente. E da panqueca eu acho que ele comeu uns 3 ou 4 pedaços. E tipo, acho que ele se sente suficiente. Sei lá, só que sei. E o estômago dele estava arrumando. Ele mamou 6 horas da manhã. Mas, enfim, né? Eu não tenho como insistir. Ele não come também, nem insistindo. E deixa lá. Aí minha cozinha vai ficar assim. Quem me conhece aqui, quem é inscrito raiz... Vai lembrar que eu só consigo fazer... Minhas tarefas à noite. Desde sempre. E agora, então, mais ainda. Porque é a hora que já saia até em casa. É a hora que ele me ajuda com as crianças. Ele fica com as crianças pra lá. E eu vou resolver minhas coisas pra cá. Enfim, à noite pra mim é mais fácil. Então, eu vou deixando. Às vezes eu consigo. Porque à tarde ele ainda tira um... Ele vai tirar um cochilo agora 11 horas. E depois ele... Ele ainda cochila dentro do carro quando eu for buscar os meninos. E depois ele dorme de novo mesmo, real, às 5. Às vezes, às 5, quando eu venho ajeitar a janta. Eu consigo ainda lavar os pratos, fazer alguma coisa. Mas não é sempre. Então, eu vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Vou ficar coindo um pouquinho aqui. E depois eu já vou começar a resolver minhas coisas que eu preciso. Vou até ver cadê o documento. Acho que tá aqui. Que eu preciso levar. E aí, de lá, eu já vou passar no Brasileiro. Que é em frente. A contabilidade é em frente ao mercado brasileiro. E eu tô precisando comprar umas coisas lá. Então, eu já vou aproveitar. E já vou passar no Brasileiro. Ah, gente. Eu com essa peleja de ter que comprar em vários mercados. Ainda. Porque se não, a gente não consegue gastar tudo que a gente tinha costume, né? No Brasil. Eu vou lá no Brasileiro comprar feijão. Porque o meu feijão acabou. Tive que cozinhar feijão de corda ontem. Pra gente poder almoçar. E... É isso. Acho que eu vou ter que pegar um creme também. Enfim. Quando chegar lá, a gente vê. Prontinho. Tivemos um pequeno contratempo. Vou trocar o Guilherme agora. E agora ele tá... Mamando um pouquinho. Pra gente poder sair. Eu tenho certeza que ele vai dormir. Aí, só pra ele não resmungar. Vou certificar de que essa barriguinha esteja cheia. Eu não acredito muito não. Porque não comeu nada. Mas... Enfim. Sei lá. Ele se resolve com o leite dele aqui. Então, eu vou... Só dar um peitinho pra ele. E a gente vai sair. Gente, não repara o meu cabelo, tá? Porque agora que eu olhei no vídeo. Que esses dois ladinhos aqui. Onde caiu. Durante o início da amamentação. Começou a nascer, né? Os famosos baby hair. E o meu cabelo está natural. Totalmente natural. Ele tá cacheado. E eu escovo ele. Ele e prancho. Aí ele fica, né? Desse jeito aqui. Mas só que não tem jeito. Esses cabelinhos aqui. Mas enfim. Gente. Minha árvore de Natal. Está ali montada ainda. Lindíssima. Meus pelengangangangos ali. Também dá... Não dá pra ver não. Os fiozinhos que tem ali na minha porta. Preciso desmontar. Não faço nem ideia de quando que eu vou conseguir começar isso. Minha cabeça chega dói só de pensar. Mas eu vou ver se até o final de semana eu consigo desmontar ela. Prontinho, gente. Eu consegui resolver uma das coisas que eu tenho pra resolver. Consegui resolver uma das coisas. Agora já são 11 horas. Espera aí. Pronto. Consegui resolver uma das coisas que eu tenho pra resolver. Das milhões de coisas que eu tenho pra resolver. Agora eu cheguei aqui no mercado brasileiro. Vamos ver pra vocês aqui. Aqui é o nosso mercado brasileiro. Rio Bonito. A placa chega e tá caindo aqui. Tem nossas coisinhas que a gente gosta. Tem até um negócio que vende biquíni aqui. Biquíni brasileiro. Ele é aqui dentro. Você envia dinheiro que você precisar. Esse é um dos mercados que eu preciso ir hoje. Porque eu ainda preciso ir no Walmart também. Comprar fralda pra Guilherme. Comprar, nossa, um monte de coisa. Só que eu acho que eu venho em casa primeiro. Dar almoço ele. E esperar ele dormir. Depois eu vou no Walmart. Lá do Walmart eu já vou buscar a Gabriel na escola. É muita coisa, gente. Nossa, quando eu falo assim. Hoje você tem coisa pra resolver. Sai de baixo. Deixa eu ir lá que o Guilherme já tá agonhadinho ali. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Mas eu consegui terminar. Também tô bem na frente. Bom, vou terminar agora as compras aqui no Brasileiro. E olha como é que eu tô aqui. Olha o Guilherme. O Guilherme dormiu. Com certeza quando eu coloquei ele na cadeirinha ele vai acordar. E vamos que vamos, né? Vida que segue. Essa peleja aqui. Eu comprei algumas coisas. Tá aqui. Algumas coisas. Isso porque eu vim comprar feijão, tá? Vim comprar feijão e sair com tudo isso. Mas deixa eu ajeitar aqui que eu já volto. Deixa eu gravar pra vocês rapidinho aqui. E eu passei no banco. No drive-thru. A gente para aqui, ó. Do ladinho aqui. Você está saindo no carro. E aqui mesmo você faz suas transações. Pega seu dinheiro. Sei lá. Deposita dinheiro. Mas deixa eu ir que o doutor Guilherme já tá nervoso ali atrás. Só queria mostrar pra vocês rapidinho. Mais uma coisa que eu precisava resolver. E graças a Deus já resolvi. Nós chegamos. Eu fiz um mexidão aqui. Mas Guilherme, eu vou comer com ele. Não recomendo. Mas eu não vou ter escolha. Ele já tava tomando fome. Eu também tô com fome. Então, enfim. Vou fazer um mexidão. Eu fiz um mexidão pra nós. Não vou mostrar pra vocês. Porque eu queria muito mostrar um prato todo estruturadinho, bonitinho. Como eu fiz no café da manhã. Mas agora eu não vou ter como. Então, deixa pro lanche e pro jantar. E eu vou comer aqui rapidão. E daqui a pouco eu volto. Provavelmente na hora de buscar as crianças. Se eu não fizer alguma coisa nesse meio tempo. Pensa num trenzinho chato. É o sensor desse portão. Mas tá bom. Não sei porque que eu demorei. Talvez era pra demorar. E assim, né? A vida que segue. Estou saindo agora. Deixa eu pegar vocês aqui. Se não, vocês vão ficar com a cabeça virada pra lá. E não vão me enxergar. Tô saindo agora pra buscar os meninos. Tô atrasada. E não tô. Tô atrasada porque eu tenho a unha três horas. E a menina já me mandou mensagem falando que já tá liberada. E eu vou ter que mandar pra ela uma mensagem falando que eu vou chegar lá só umas três e cinco, três e quinze, sei lá. Que é o tempo que eu pego os meninos na escola. Mas é isso. Eu vou lá fazer a unha agora. E depois daquela hora eu só fiquei ali mesmo, gente. Nem levantei dali. Tava ali no tapete sentada com o Guilherme. Fiquei ali assistindo, que eu tô assistindo a série. Tô assistindo... Como é que é? George e Jenny? Jenny e George? Uma coisa assim. Tem que ter George. E aí eu tô assistindo. Mas é isso, tá? Eu vou lá buscar as cria. E quando eu tiver lá fazendo a unha, eu volto. Cá estou eu. Novamente na fila. Olha só onde vai a fila. Tô tudo até lá na frente da escola. Gente, eu cheguei agora. Ai, lá da unha. Consegui fazer minha manutenção. Fiz a manutenção das minhas unhas. Tentei de nude. Nude escuro. Nossa, minha mão tá tão estranha. Mas é isso. A casa tá uma zona. Eu corri agora aqui que o Guilherme cochilou. Ele tá tirando o cochilinho dele. Dá cinco. Que já são seis. E eu vou correr aqui agora. E vou colocar a janta dele pra fazer. Porque aí nessa história, a gente comeu aquele mexidão. Hoje meio dia, né? E meu bichinho não comeu nada de verdade hoje ainda. Então eu vou correr. Aqui eu vou mostrar pra vocês o estado da casa. Que eu não vou mexer agora por acaso. Eu vou mexer aqui na cozinha. Eu vou correr. Vou ver o que eu consigo fazer. Vou ver se eu consigo fritar uma carne. Fazer um arroz e botar a verdurinha dele pra cozinhar. E o resto vai ficar por aí. Ó, ainda tem compra de quando eu cheguei que ficou aqui. Olha como que tem esse balcão. Olha. Olha essa pia. Eu acho que eu vou botar tudo na lavadora. Essa noite. Olha a mesa. Que bagunça. Olha a sala. Cheio de menino. Olha aqui onde eu tava hoje de tarde. Olha a zona. Até o negócio que eu tava brincando com o Guilherme ficou aqui. Abaixa ele. Vou correr aqui agora. Pra ver se eu consigo colocar as coisinhas pra fazer. E aí. Gente, olha eu aqui ainda toda descabelada. Nossa, que peleja de botar as coisinhas no lugar. E aí a gente acha que as coisas vão, né? A bagunça vai melhorar. Deixa eu pegar uma vassoura aqui no escuro. Pera aí. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Peguei. Aí você acha que as coisas vão melhorar, né? Que a bagunça vai diminuir. Aí de repente o mercado entrega a sua compra. Aí eis que mais bagunça pra gente arrumar. Eu vou correr. Porque eu dei banho em Guilherme. Ele não quis jantar de novo. Ele tá bem lindinho de boca. Mas eu dei peito pra ele. Enfim, pra ele fazer o quê? Não vou comprar essa guerra. Não vou deixar ele com fome. Porque ele não quis comer. Então eu dei um peitinho pra ele agora. E eu coloquei ele ali. Eu vou aproveitar que ele tá sentado ali mais Guilherme. Ou mais Eduardo assistindo. E vou passar logo uma vacuna aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai querer vir. Arrastando pra cá. E vou correr pra cozinha pra ajeitar essas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí